Salve galera, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu e hoje a gente tá trazendo aqui mais um vídeo de review sincero. Dessa vez a gente vai estar falando do monitor Samsung UR55 de 28 polegadas 4K. Seguinte pessoal, pra quem tá procurando um monitor custo-benefício de alta qualidade, eu digo isso porque eu testei esse monitor aqui durante quase um mês, queria ter total ciência de como que funcionava o monitor pra mim poder estar trazendo esse vídeo pra vocês. Eu posso dizer com clareza, é um monitor excelente pra você poder estar jogando e trabalhando, tá? Vamos falar quais são as conexões dele aqui primeiramente? Ele é um monitor 4K, como eu falei, ele tem qualidade nativa 3840x2160, qualidade 4K. Ele tem um suporte VESA, se você quiser colocar conectado na sua mesa, na sua parede, alguma coisa do tipo. Ele tem duas entradas HDMI, ele tem uma entrada DisplayPort, uma entrada USB e um conector de áudio e um de alimentação, né? A qualidade da tela dele é IPS, tá? Uma excelente qualidade. E o que é que eu posso falar dele? Vamos começar falando da qualidade de imagem, galera. Em relação ao monitor C4K e em relação à definição e às cores, não tem, assim, você não tem o que falar, cara. O monitor é excelente, muito bom, cara. A qualidade de imagem é realmente perfeita, as cores são vivas, os tons de preto são realmente preto, então você vai ter uma qualidade ótima aí pra você poder estar jogando. Então, se você quer um monitor só assim pra poder trabalhar mesmo, usar pra fazer edição, tanto de foto como de vídeo, você não vai se arrepender. Como que é a frequência dele? Os hertz? Esse monitor trabalha a 60 hertz. Edu, por que você pegou um monitor 4K 60 hertz? Bom, porque eu comprei ele justamente pra ter qualidade de imagem nos jogos, tá? Eu não queria um monitor agora, eu já tenho um monitor, que é o meu outro monitor aqui de trabalho, que ele tem uma taxa de hertz muito alta, né? 175 hertz. Eu tenho um monitor pra poder jogar competitivo, né? E esse daqui pra poder realmente desfrutar da qualidade de imagem, né? Então ele é 60 hertz. Pra campanha, cara, você só precisa disso. Pra campanha você não precisa ter taxa de hertz muito alta, porque 60 hertz é o basicão pra você poder estar jogando campanha. Claro que isso daqui é pra computador, né, galera? Eu tô mostrando isso daqui, eu acho que esse monitor, ele tem assim uma utilidade maior pra quem tem um computador. Pra quem quer comprar, às vezes pra poder jogar em um console de nova geração, talvez eu não recomente porque ele é cravado em 60 hertz. Mas pra PC que você vai jogar uma campanhazinha bonitinha, coloca os gráficos lá, tudo no ultra e crava lá 60 hertz, qualidade e perfeição de imagem, cara. Você não vai se arrepender. Vamos lá, galera. Vamos falar agora de uma coisa. Eu falei e no final eu quero mostrar pra vocês uma coisa que não vi em vídeo nenhum de review deste monitor, que são as configurações de menu dele, cara. Vamos falar agora um pouquinho dos contras, cara, certo? O que foi que eu achei? Bom, pessoal, primeiramente a base dele, você não consegue levantar nem baixar. A única coisa que você consegue fazer é um leve ajuste aqui, indo pra lá e pra cá. Muito pouco ajuste, então você não vai ter como deixar ele muito da maneira que você quer em cima de uma mesa ou algo do tipo. A base dele aqui também é legal a basezinha, só que é uma base assim, que você vê que poderia ser melhor, né? Mas tudo isso se encaixa, galera, por conta do preço. O preço dele é muito acessível, entendeu? Então, assim, acessível, né? Entre aspas, porque aqui no Brasil, infelizmente, tudo é caro. Mas comparado a outros monitores, né? 4K, que você vê com preço acima de 2.000, 3.000, com taxas de frequência maior, claro, e com outros atributos, esse daqui dá pra entender o porquê que certas coisas vieram assim. O único materialzinho que parece alumínio é essa base aqui, ó, tanto que tá até com plástico aqui ainda. Ele é todo feito aqui, a base de cima, vou mostrar aqui por trás. Ó, é todo num plástico, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, todo num plásticozinho, tá? E uma coisa também que pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco tristes, ele não tem caixa de som. Então você não vai conseguir ouvir áudio por ele, tá? Ele não tem a caixinha de som embutida, então isso daí também pode entristecer algumas pessoas. Como pra mim não faz falta, né? Eu tenho outras coisas aqui pra poder dar a saída de áudio do PC, então pra mim também não influenciou muito. Então, galera, o que é que eu posso falar desse monitor pra vocês poderem... Ah, vamos lá, eu ainda não terminei aqui essa parte de falar, eu queria mostrar pra vocês, antes de qualquer coisa, a qualidade aqui de jogos, né? Eu coloquei aqui, eu tenho Mortal Kombat, queria mostrar pra vocês aqui a qualidade de imagenzinha dele, né? Aqui não tem como mostrar 100%, é só pra vocês poderem ter uma base, mas aqui, eu queria mostrar pra vocês como é a resolução do game rodando um jogo aí, ó, em alta velocidade, né, que nem o Mortal Kombat, é um jogo bem rápido. O jogo não dá nenhum tipo, assim, de quebra na tela, você vê o jogo realmente liso, perfeito. Ele tem, se eu não me engano, são 4... o tempo de resposta dele é 4 milissegundos. Então, peraí, é um tempo de resposta muito bom. Ó, média, ok, tudo okzinho aqui. Queria só mostrar pra vocês aqui. Peraí. Pronto. Galera, isso aqui é uma coisa que eu não vi em vídeo nenhum e eu queria compartilhar com vocês, ó. Ninguém mostrou como é que funciona, cara, o menuzinho dele aqui, ó, ele tem um botão aqui embaixo que você acessa e você consegue apertar aqui, ó, pra poder estar acessando o menu. Pra jogos, como eu falei, ou então até mesmo pra você poder trabalhar com edição de imagens, você pode mexer em tudo, galera. Aqui em imagens, ó, você coloca pro lado aqui, você pode estar ajustando o brilho, você pode estar ajustando o contraste, a nitidez. Aqui em cor, você pode estar alterando também algumas coisas, ó, o vermelho, o verde, o azul, tonalidade, a gama. Isso aqui tudo é importante pra você poder ter um resultado bom de qualidade de imagem, tá? Aqui em umpscalling, você pode estar ajustando a definição da imagem. Eu sempre gosto de deixar desligado porque não gosto de deixar uma definição muito marcante. Modo de jogo. Ele tem um modo de jogo sim, você pode estar ativando, ó. Aqui eu deixo desligado, na maioria das vezes eu ativo mais quando eu tô jogando alguma coisa. No modo de jogo, ele muda um pouco a imagem, né? Ele vai desativar certas coisas, vai deixar a imagem com um contraste maior e uma definição maior também. E ele vai deixar com uma certa fluidez, tá? Tem outro detalhe que eu vou já falar também pra vocês poderem dar uma olhada. Ele deixa com uma certa fluidez a imagem, então o jogo vai ficar mais liso ainda. Eu não deixo sempre ativado porque eu uso o monitor também pra outras coisas, né? Aqui você pode estar alterando tudo isso, tá? É porque eu deixo ativado aqui alguma outra coisa que eu não tô lembrado do que que é. Pode estar ajustando a transparência, a posição, o idioma. E aqui em sistema, você pode estar colocando isso daqui, galera, que eu acho muito legal. Se você tem placa da AMD, ele tem o FreeSync, tá? Então, ativa o FreeSync no seu monitor, que quem tem placa da AMD vai trabalhar mais fluido ainda. A qualidade de imagem vai ficar melhor e não vai ter aqueles cortes na tela, não vai ter nada que atrapalhe. Vai ficar uma qualidade de imagem perfeita, tá? No caso, o monitor vai trabalhar com a frequência que o jogo tá rodando. E isso é muito legal, vai ficar o jogo mais liso. Eu deixo ativado aqui, mesmo eu não tendo, isso aqui é um detalhe importante, eu não tenho placa da AMD, eu tenho placa da NVIDIA. E mesmo assim, eu ativo às vezes em jogos e eu percebo uma melhora, tá? Então, se você tem placa da NVIDIA, pode estar ativando aí que você vai ver que tem uma leve melhora. Ele tem HDR também, galera. Eu não deixo ativado o HDR. Quem gosta de HDR pode ativar. Não vou conseguir encontrar aqui, mas ele tem o HDR. Você pode estar ativando aí no seu Windows, né? Ativa lá que vai estar funcionando direitinho. Não deixa ativado por conta do brilho excessivo, às vezes, né? Ele dá um contraste diferente na tela. E pra mim, pra jogos, eu não acho muito bacana. Mas vai muito de gosto, tá? Se você gosta, então ativa aí no seu monitor, beleza? Galera, esse daqui foi o review sincero. O que é que eu posso falar do monitor? Vale a pena, Edu? Vale muito a pena, cara. Você não vai se arrepender. Um baita monitor, tanto pra trabalho, quanto pra jogos, vai te atender muito bem, tá? Como eu falei, tem uns pontos fracos que eu já disse aqui. Então, você tem que pesar aí pra poder ver se você vai gostar ou não. Qual é a faixa de preço dele? Cara, você consegue encontrar ele entre R$1.200 a R$1.800. Vai depender de algum site que esteja fazendo alguma promoção, tá bom? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários que o Eduzinho aqui vai estar respondendo, tá? Obrigado, galera. Fiquem com Deus aí. E não esquece de se inscrever e, se possível, deixa o like. Tamo junto, gente.